. . . . . . . . Vai botar lá a gatinha De se inscrever, não é? De escrever a data Aí vai botar lá a história E vai fazer a espetada E aqui está assim Sabe esse retângulo grande que tem aqui? Está perguntando quem sou eu Vou fazer do meu filho, vou fazer de mim não, tá bom? Aí vou botar aqui, como se fosse o meu filho de fazer Quem sou eu? Eu sou o Caiano Lucas Martins Besta Eu nasci no dia 31 de julho de 2000 Quando eu nasci, eu pesava 3,950 E media 49 centímetros Era um bebezinho bem pequenininho Mas hoje é desde que está bom, viu? Deu muito feijão Aí aqui embaixo, eles estão crescendo Você cresceu Quando você nasceu, você vai observar suas cotinhas E você está muito diferente, né? Em cima da cabeça desse garotinho aí Tem um negócio que você vai escrever, então Quanto você pede Você vai medir E vai anotar aí pra mim Aí aqui ela está segurando assim, ó Na barriguinha dela Você vai escrever quantos anos você tem Eu não sei quantos anos você tem Não sei se é 20, se é 30, se é 15 Você vai dizer aí, viu? Pra mim, pra eu não esquecer E quanto você pesa? Se você tem 50 quilos Se tem 40, se tem só 15 Vamos ver Se é 40, eu duvido que tem alguém que tem 40 quilos, né? Até eu já estou com 60 Então, vamos lá Aqui do lado Tem um trechozinho de uma cançãozinha aqui de toquinho Ela é linda essa canção Todas as coisas têm nome Casa, janela, jardim Coisas não têm sobrenome, mas a gente sim Todas as flores têm nome Rosa, camela e jazinho Flores não têm sobrenome, mas a gente sim Viu aí? Aí aqui você vai medir com barbante Você vai tirar um pedaço do barbante Você vai se medir, viu? E vai, se não couber aí Você coloca lá no seu caderninho de algum jeito, tá bom? E vai pintar o seu dedinho Pode ser também com a Cacetinha que a gente usa Pra fazer essas pinturas nossas aí Você vai botar o dedinho lá Vai botar bem aqui Vai tirar a sua digital Bem bonitinha, tá? Entenderam? Então, eu trabalho com vocês Com essa atividade, viu? Beijos! 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 Obrigado.